E aí, quantos quilômetros por litro faz Renegade? Renegade Sport 2016, 1.8, polêmico motor e-torque aí da Fiat Abastecido com etanol, rodando na cidade de São Paulo, fora dos horários de pico Quanto será que deu? Aqui é aquela média que eu faço de verdade, é aquela média real que a gente faz de abastecimento mesmo da bomba Tu encosta o seu carro, enche o tanque dele na bomba E aí você roda, depois você enche de novo e aí você faz a divisão de quantos quilômetros você rodou por quantos litros você gastou Quem já é aqui do canal já está acostumado com a minha planilha, eu coloquei ali na minha planilha e eu cheguei nesses resultados aqui Agora é a hora da verdade, da gente ver se esse isolamento acústico desse carro é bom mesmo Estou aqui no Lava Rápido, olha só, sempre lavo o carro aqui toda semana, desde quando fizeram isso daqui E eu lembro que no Kwid ele fazia bastante barulho de pingos caindo em cima do carro Até comentei sobre isso no vídeo sobre o Renault Kwid Vamos ver aqui no Jeep né, se faz tanto barulho ou não Olha só, no vidro obviamente vai fazer bastante barulho mesmo Não tem muita escolha, mas eu quero ver quando ele chegar na parte de cima do carro Porque eu lembro que o Kwid fazia bastante barulho né, na parte de cima do carro Pelo meu uso do carro aqui né, eu fiquei com a impressão de que ele tem um isolamento acústico muito bom né Eu não sei, olha só Está na parte de cima do carro Está vendo como ele não faz tanto barulho né, no Kwid você ouvia muito claramente o barulho da água caindo no teto Tudo que a gente consegue ouvir no Renegade é de fato o barulho da... Desse negócio aí da bucha né, roçando no carro A gente não consegue ouvir tanto barulho de água caindo né, você vê a diferença do isolamento acústico Uma coisa que eu pude perceber rodando com o carro é que realmente ele tem um isolamento acústico muito legal, muito bom mesmo aí Aqui a gente consegue ver no computador de borda né, 7,5 km por litro O tanque está cheio, mas essa boia dele tem um delay Ela demora um pouquinho depois que eu abasteço para ela poder chegar lá em cima de novo Para ela perceber que o tanque está cheio, está certo? Todo mundo que eu vejo fazer média desse carro vai por essa média aqui A média do computador de borda, 7,5 km por litro né, no geral né Aqui eu já zerei ó, a minha Trip B é o geral desde o dia que eu comprei o carro E a minha Trip A eu acabei de zerar né, que eu vou usar ela para quando eu abastecer o carro, tá certo? Só que aqui nessa planilha, como vocês já conhecem, olha só Eu tenho aqui os meus dados né Toda vez que eu abasteço o carro eu anoto aqui o dia que foi A quantidade de quilômetros que eu abasteci o carro, o preço por litro né Quantos reais eu gastei e aqui quantos litros eu abasteci, tá certo? Inclusive eu vou dar uma melhorada nisso aqui Para ficar com uma apresentação mais bacana né Vamos formatar essa célula, tirar essas casas decimais aqui Do valor de litros né, 19 litros No final de contas não tem importância a casa decimal nos litros né véi Aí haja preciosismo também Então galera, o que aconteceu? Eu rodei nessa distância aqui ó, 372 km Porque foi dessa vez que eu enchi o tanque Dividido por essa, esses dois aqui foi que eu encostei no posto e mandei abastecer um pouquinho só Eu não cheguei a completar o tanque né Então a média desse trecho aqui de 372 km Que foi do dia que eu abasteci aqui no dia 18 Até esse dia 26 que eu acabei de encher o carro Eu percorri 372 km Foi uma média de 8.1 km por litro né Nesse tanque, por quê? Porque a minha média do comprador de bordo geral Ela pega também aqui de cima ó Do dia que eu peguei o carro, saí da concessionária Pus só 10 reais, por quê? Olha o preço do álcool lá, 3,60 né Detalhe tá, teve álcool aditivado também E álcool comum né, misturado Aqui foi álcool aditivado e aqui aditivado Aqui e aqui foi comum, tá certo? Então ó, 8.1 km por litro na cidade O que me dá uma média Que é aquilo que eu falo que sempre que interessa Isso aqui é medida técnica É útil pra você comparar seu carro Ver se ele não tá com alguma falha Porque de repente se ele fazia 8 km por litro Ele passa a fazer 5 aí Sinal que ele tem alguma falha né Mas essa aqui é a medida que interessa 37 centavos por quilômetro Vocês lembram que na Xeritigo aí Eu gastava 34 centavos por quilômetro né Antes do GNV Depois que eu pus o GNV Passei a gastar 33 por quilômetro E no Cuit eu gastava em torno de 22 a 25 centavos por quilômetro né Então você vê que o Renegade Ele é mais caro de rodar né Do que esses dois carros Mas ele não chega a ser tão gastão Quanto falam por aí 8.1 km por litro né É claro que isso aqui é trecho urbano Sem trânsito né Marginais Às vezes pega uma autoestrada né Meu estilo de vida vocês já conhecem aí Vocês que são aqui do canal Sabem que eu trabalho em casa Então eu não uso carro pra ir voltar do trabalho Porque eu nem saio de casa pra trabalhar Essas coisas Então basicamente foi esse uso aí né Primeiro tanque E eu não coloquei Militec Vamos ver quando eu colocar o Militec O quanto que esse carro não vai fazer Aí com litro de álcool tá certo Eu acho que ele vai pra pelo menos 9 km por litro Depois do Militec Mas eu vou rodar com ele mais um pouco Sem Militec mesmo Pra depois Eu ir lá e fazer essa média com o Militec E um detalhezinho né É que eu tô usando aquela calibragem econômica nos pneus Tá certo Também o fato da minha roda ser menor né Eu tenho a rodinha menor O fato da minha roda ser área 16 aí né Esse pneu 215 Se eu não me engano É o pneu original do carro Sei que a roda menor do carro Ela te ajuda principalmente em trechos urbanos Se você tem uma roda Por exemplo 20 Com pneu maior né Claro que não é o tamanho da roda que importa Mas sim o diâmetro do pneu E eu sinceramente não vou saber fazer essa conta de cabeça Mas eu sei que algumas versões do Renegade Elas tem a roda maior E o diâmetro maior também Tanto que o carro tem alguns centímetros a mais né De altura Então Pra resumir a história O que isso quer dizer Pela minha roda ser menorzinha Também ajuda o carro a ser mais econômico né Mas claro que isso Qualquer carro Renegade Com essa roda 16 né Teria Seria a mesma condição de uso aí De rodagem né Então galera Pô Eu acho que tá uma média boa né É claro né Que menos é mais Quando se trata de Consumo de combustível né Quanto menos o carro gastar Menos você vai gastar em dinheiro Quanto menos você gastar Menos você precisa trabalhar E mais tempo te sobra Pra curtir o seu Jeep Tá certo Mas assim Se a gente for comparar com outros carros Que nem o Quid Pô 22 centavos por quilômetro É quase a metade né Não dá nem pra comparar Só que se eu comparar com a Tiggo Por exemplo De 33 centavos Pra 37 Eu acho que não é a diferença Assim né É claro que A gente esperaria que o Renegade Ele fosse mais econômico Do que a Tiggo É uma questão besta né É uma questão do motor Pô Se a Tiggo é 2.0 Esse aqui é 1.8 Você acha que ele vai beber menos né Mas não Mesmo dirigindo assim Com o pé de anjo Que eu tenho aqui Ó Que nem eu mudo de marcha Eu nem piso no acelerador Tá certo Tô aqui de Quarta marcha Só pra vocês terem uma ideia né Vamos 24 km por hora Tô de quarta marcha Terem uma ideia né Claro né Que não é toda hora Que dá pra fazer isso Mas quando você tá no plano Uma ruinha tranquila Uma rua que não dá pra andar Mais rápido mesmo né Aqui em São Paulo É 50 km por hora Então você não tem por que Ficar pisando né Como meu câmbio é manual Isso também me ajuda né Porque a programação Do câmbio automático Dos Renegades Ela troca a marcha Em muito giro Muito alta Pra vocês terem uma ideia Eu não chego nem a 1.250 giros Pra trocar a marcha do carro Isso acelerando né No plano Quando eu vou numa subida É aquilo 1.500 giros 1.750 2.000 giros no máximo Não passo disso né E tá aí o resultado Um consumo que eu acho Bem aceitável 35 km por hora Tô de quinta marcha aqui Mal encostando no acelerador Sempre que eu tô em alguma rua Que me permite Andar bastante tempo Eu ligo o cruise control Tiro o pé do acelerador Deixo a central Da injeção trabalhar pra mim né Setando os valores ali Setando a aceleração e tudo E sempre que nem Tem um farol fechado ali na frente É um farol trifásico né Esse aqui farol trifásico Demora pra fechar Aqui que eu faço Já vou reduzindo a velocidade Desde aqui né Óbvio que na hora Que não tem carro vindo e tal né Quando tá uma situação de trânsito É diferente Mas Aqui ó Sabadão Depois de Natal É praticamente um feriado né Então essa técnica Ajuda bastante né Porque a minha ideia é o que? Passar no farol sem parar Nem que pra isso Eu tenho que vir reduzindo Devagarzinho Desde aqui ó Ó agora o farol abriu Aí eu dou uma aceleradinha No carro Pra quê? Pra tentar passar no farol Sem parar Se eu tiver que parar Fazer o que né Meu carro não tem start stop Eu adoraria um carro Com start stop Porque Pra ficar queimando combustível É besteira né Então galera Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo né Com o consumo aí Que eu gostei do consumo Do Renegade Achei legal Principalmente o fato dele Na bomba né Dar um consumo menor Do que no computador de bordo Eu nunca tinha visto Aliás É ele tá assim O computador de bordo Tá marcando Como se ele fizesse Menos quilômetros por litro Do que ele tá fazendo na bomba Eu nunca vi isso acontecer Sempre vejo o computador de bordo Errar pra mais né Esse aqui O computador de bordo Tá errando pra menos Pelo menos Essa primeira amostra aí De um tanque Um tanque pouco né Então é isso galera Vou ficando por aqui Fiquem com Deus Ganha um joinha Hehehehe Um tanque pouco né Um tanque pouco né Um tanque pouco né Um tanque pouco né